Fala, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos reagir a mais um vídeo do Faroeste, a Brasileira. Esse vídeo tá top, tá massa, hein? Vale a pena vocês assistirem até o final, porque o Elon Musk ataca de novo. Tem outras notícias aí do poderoso chefão, do Barbudinho, fazendo cagaços atrás de cagaços, né? Está cavando aí buraco para se jogar dentro. Não é possível, né? A hora do Barbudinho, eu acho que vai chegar muito antes do que muita gente esperava. Segundo os irmãos Batista, ele também tem muito papel para viajar mundo afora aí e encerrar a sua vida que, assim, né? Não desejando, mas já tá mais perto do fim do que de muita gente, né? Deixe o seu like e, se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e vamos para o vídeo. ...do dia, né? A primeira notícia. Só notícia boa, hashtag só que não. O bilionário Elon Musk, também conhecido no Congresso Brasileiro como Elon Musk, proprietário do Ex, voltou a atacar. Atacar não, voltou a criticar. Alemão, vamos usar as palavras corretas. Voltou a criticar. Atacar é isso. Você pegou, copiou da Globo News, do Globo. Não é atacar, é criticar, é contestar o ministro do Supremo Tribunal Federal, o criticável Alexandre de Moraes, em razão de ordens de retirada de conteúdos da plataforma. Elon Musk compartilhou uma publicação do Ex com a frase, aspas, A lei está violando a lei. Fecho aspas. No texto do departamento governamental do Ex, a empresa afirma que sentiu a necessidade de comentar sobre as ordens mais recentes de Moraes. Entre aspas, o Ex cumpriu a legislação brasileira ao reter as postagens em questão e pagar multa de 100 mil reais. A tentativa de Moraes de aumentar a multa para 700 mil reais, e em contradição com sua própria ordem anterior, representa uma clara negação do devido processo legal e deve ser anulada em recurso. Fecho aspas. É por isso que eu costumo dizer que ele não é Alexandre, é o Alei-xandre, porque ele incorporou a lei em si. Ele incorporou a lei em si. E agora, sem mais delongas, ela que estava com o cabelo molhado, e não vou perguntar, porque eu não falo em nada, estou mantendo o suspense, porque é ela que foi a mais pedida aqui no nosso chat desde o primeiro programa, ela que eu encontrei na academia, toda suada fazendo pilates, mas é tão religiosa que ela chama de pilatos. Com vocês, uma salva de palmas para esta musa, porque eu falo, se eu fosse homem, ela não me escapava. Pietra Bertolazzi, uma salva de palmas. Belíssima introdução. Gostou da introdução, meu amor? Maravilhoso. Que bom que você está aqui. Feliz estou eu, feliz está essa audiência. Agora, se não disparar like aqui, eu nunca mais atendo o pedido doces, tá? Bom, voltamos aqui. Elon Musk falou que a lei viola a lei, o departamento do ex disse que a multa para suspensão de um perfil do ex era de 100, passou para 700, em contradição com a lei, em contradição com decisões anteriores do Moraes. E é isso. Quando a gente parou, Vitor Brown, para pensar, será que o Alexandre ficou mais sossegado depois da movimentação no Congresso americano? Parece que não. Parece que não. Porque volta aí o ex a fazer uma crítica contra o bilionário fascista de extrema e ultradireita. Pois é, e eu fico me perguntando, Pavi, o que seríamos de nós se não fosse, por exemplo, a conduta do Elon Musk, que veio a público para revelar isso. Porque se não é essa manifestação do X, e a gente não tem nem como apurar se é verdade ou não, o que a gente tem é o X dizendo que recebeu essa ordem nesses termos que o Elon Musk divulgou. A gente não tem nem como fazer essa checagem, essa apuração, porque tudo corre sob sigilo no Supremo Tribunal Federal, o que já é um outro absurdo, já é uma outra camada. Se for comprovado isso que o Elon Musk falou, que veio uma multa de 100 mil reais, ela não foi cumprida, e aí, da cabeça, o ministro tira um outro valor sete vezes maior, aplica 700 mil de multa, já é um absurdo. O segundo absurdo é tudo isso acontecer sob sigilo. E aí o terceiro absurdo, que para mim é o mais escandaloso e ainda me espanta, porque isso que vem do Supremo Tribunal Federal já não causa mais tanto espanto. Mas o que ainda me choca e me deixa estar recido é a postura do Senado brasileiro, que é o órgão a quem competiria a fiscalização do trabalho do Poder Judiciário. Porque todos os outros entes federativos estão sujeitos a algum tipo de crivo. Os próprios senadores, se fizerem algo de errado, vão responder lá no Supremo Tribunal Federal. Juízes, de primeira instância, vão responder ao CNJ, que tem sido bastante rigoroso, com alguns magistrados, como a gente até vai falar mais tarde aqui na pauta do programa de hoje. Mas e os juízes da Suprema Corte? Os juízes da Alta Cúpula de Brasília? A quem caberia a regulação, o filtro da atividade deles? É, o Senado. E onde estão os senadores? Tem 81 parlamentares lá. Alguns têm se mobilizado, mas ainda não em quantidade suficiente. Alguns estão em Lisboa? É, exatamente. Alguns estão em Lisboa? É, com ministros, e além dos ministros políticos que têm causas lá, por exemplo, a gente viu no final de semana a notícia de que o prefeito de Liabela, que é aqui no litoral de São Paulo, tem causas no Supremo Tribunal Federal, estava lá, tirou fotos com o Alexandre de Moraes, com o Flávio Dino. Então, é um ciclo vicioso. Cabe ao Senado mudar esse jogo, né? Diante dessas informações que estão surgindo, a pressão está aumentando, a sociedade brasileira hoje tem um esclarecimento muito maior. Há 15 anos ninguém sabia direito o nome de ministro do Supremo Tribunal Federal, só uma elite muito esclarecida, gente um pouco mais informada, estudada. Hoje não. Você tem mais gente que sabe os nomes dos 11 ministros do que dos 11 da seleção que vai jogar amanhã. Então, isso talvez funcione como um elemento de pressão popular. Mas cabe ao Senado fazer essa mudança. E 2026 está aí. E o eleitor brasileiro vai escolher dois senadores. É aquela eleição em que trocam duas cadeiras do Senado. Dos três de cada estado, ou cada unidade da federação, dois vão embora, vão ter que renovar o mandato. Acho que isso aí vai ser um componente forte na escolha do eleitor brasileiro, senadores que se cuidem, tem a chance de mostrar serviço antes de 2026. Exatamente. Só para fazer uma recapitulação aqui, para quem não sabe, existe uma coisa chamada liberdade de expressão na Constituição. E só é vedado no Brasil o anonimato, mas ninguém faz nada a respeito, mas a Constituição veda. Existem duas formas de você se expressar. Uma como particular, como cidadão comum, como sujeito que, do poder do qual emana o poder dos nossos representantes, depois que a gente vota, sobra o poder da contestação, da crítica. E existe a liberdade de expressão dos agentes públicos. E existe a liberdade de expressão dos parlamentares. Os parlamentares são imunes. Mesmo que cometam uma difamação, uma calúnia, uma injúria, eles não cometem, porque eles têm imunidade. Os particulares são livres para falar absolutamente tudo, contestar absolutamente tudo. Se eventualmente cometem algum crime, isso é uma relação entre particulares. Um outro particular afetado vai acioná-lo na justiça e vice-versa. É entre particulares. E a liberdade de expressão de agentes públicos. Enquanto particulares, são plenamente livres. Mas, se existem recursos públicos para você divulgar alguma mensagem, pleitear alguma coisa, você pode ser investigado por uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito. Por quê? Porque tem dinheiro público. Você pode ser investigado por um inquérito administrativo, porque tem dinheiro público. Agora, o que não pode é você estar debaixo de um inquérito judicial aberto pelo próprio juiz. Aliás, um juiz não pode abrir um inquérito da cabeça dele. De jeito nenhum. E o que acontece no Brasil hoje é o seguinte. Existe esse inquérito das fake news, do Alexandre de Moraes, que é totalmente ilegal. Existe. E que, se fosse justo, estaria já agrupando todos esses influenciadores petistas, já estaria com o Paulo Pimenta lá dentro, com o Janones lá dentro, e com o Tiago Reis, que é o youtuber de um bilhão de visualizações, teria a Demise Tremura. Toda essa gente que já foi revelada, que fazia parte do tal gabinete da ousadia. Se fosse justo, estaria lá dentro. Mas o fato é que o inquérito do STF não poderia existir, porque o juiz não abre inquérito. Não abre inquérito. E o Alexandre de Moraes, ele tem se aproveitado desse inquérito aberto que nunca fecha para perseguir quem ele quer. Não é o fato. É o inimigo. Se fosse o fato, teria muita gente do PT lá dentro. Mas é o inimigo. Então ele está duplamente errado. E também tem o inquérito das milícias digitais, que também está todo errado. Não podia existir. E, com base numa resolução ilegal de 2002, ele começou a derrubar perfis e fazer estas notificações para que as plataformas retirassem perfis do ar. E parece que ele não para. E quando a gente achou, Jayse, Anne, que ele fosse dar uma sossegada, ele não sossegou. parece que ele continua. E continua fazendo as escondidas, pelo que parece. Não tão escondido assim, né? Olha, esse caso é interessante porque, primeiro, a gente precisa pensar a liberdade de expressão, de comunicação, que as redes sociais deu ao afegão médio. Então, assim, o grande problema desse consórcio midiático, desse consórcio de poder que a gente vê dentro do STF, dentro do governo federal, e dentro desse mainstream inteiro da esquerda, é que agora, finalmente, nós temos uma ferramenta nas mãos em que a gente pode se comunicar. Então, eu posso ir lá, fazer um tweet, eu posso aglomerar pessoas, eu posso livremente me juntar com pessoas que defendem as mesmas coisas que eu defendo. A grande questão para essas pessoas é são muitas pessoas que defendem ideias contrárias a que eles querem. Então, o primeiro ponto que a gente precisa pensar é a pauta da rede social é muito importante e a gente tem que estar muito atento ao que eles querem fazer em termos de regulamentação e assim por diante, porque tudo vai caminhando no sentido de podar a nossa liberdade de expressão. Inclusive, assim, por meio de ferramentas de dizer que hoje uma coisa é desinformação e fake news e amanhã já não é. Ou então, você dizer alguma coisa em relação à sua fé, por exemplo, aquilo dali não ser respeitado e ser podado porque aí você é considerado um extremista. Então, a primeira coisa que chama a atenção é isso. Outra coisa importante é que depois que o Elon Musk assumiu o Twitter, que agora é chamado X, vale ressaltar que teve todo aquele debate a respeito de como o Twitter foi utilizado para interferir em eleições. Então, assim, mais uma vez, é um poder que querem tirar da mão do povo e querem manipular ali para deixar da forma como eles acham correto. Ou seja, não respeitam a nossa liberdade de expressão e não respeitam o poder ali, o mínimo de poder que temos dentro dessa malha social como um todo. E aí, o Elon Musk, ele chama a lei, né? A lei está violando a lei. Não é bem a lei, né? O senhor Alexandre de Moraes, ele não é a lei. O que ele deveria falar é que não está respeitando. Eu sei que ele está se referindo à medida, né? Que foi tomada e depois a própria medida é desdita, né? Ali entra em contradição. Mas não é bem a lei. É porque os ministros do STF realmente estão se posicionando como se fossem, não só a lei, como se fossem deuses que vivem no Olimpo e aí a bola está no campo deles e eles fazem o que bem entendem e acusam de coisas muito sérias as pessoas que se opõem à tirania do poder. Então, assim, é inacreditável que isso tenha chegado a esse ponto porque vale assim, eu nem sou tão fã do Elon Musk, tá? Eu não sou do time do Elon Musk. Eu acho ele meio freak, assim, meio malucão e tal. Mas a situação do Brasil é uma coisa tão séria que o Elon Musk está sendo o nosso representante da liberdade fora do país e graças a Deus que temos ele para falar lá de fora, né? Para ter algum tipo de credibilidade para falar o que está acontecendo aqui em termos de tirania mesmo. Não tem outra palavra. É tirania. A liberdade de expressão ela tem sim consequências, mas o caminho nunca é podá-la porque se você começa a podá-la, a censurá-la, você começa a criar uma série de problemas dentro do país que é o que acontece porque, assim, só para fechar o meu comentário, às vezes a gente fica muito nesse campo abstrato das ideias, mas eu preciso lembrar a nossa audiência que existem pessoas presas, sem prova de nada, Felipe Martins é um dos casos, existem pessoas presas do 8 de janeiro, senhorinhas com terço, engraçado, na Bolívia teve o golpe entre ninguém com uma bíblia na mão, eu fiquei confusa. O Silvio Ney Vazquez, da Polícia Rodoviária Federal. Exatamente, então assim, vamos sair desse campo da abstração e lembrarmos, existem pessoas presas, como é o nome do rapaz, acho que era Kleber que morreu preso, é, ele morreu, então assim, por que ele morreu? Porque ele estava em péssimas condições e ele não era um criminoso, gente, era uma pessoa que estava defendendo o seu ponto de vista ideológico, estava defendendo a sua filosofia política. Sem ficha criminal, totalmente limpo, pai de família. para a gente ver a gravidade da coisa, então assim, vamos sair desse campo abstrato, nós estamos tratando cidadãos que pagam os seus impostos, que trabalham, que fazem o país funcionar, estou falando do Fegão Médio, não estou falando do Menit, estou falando do cara que sai para trabalhar e é preso porque defende um ponto de vista político, não é esse o caminho, não é possível que as pessoas não percebam, não entendam que não é esse o caminho e que isso começa por nós que estamos mais à direita, mas que com certeza vai avançar para todos os lados. O tirano, ele não tem amigos, meus caros, ele não tem amigos. E nós vamos passar daqui a pouco para ela, que fez, pela primeira vez na história desse país, uma primeira dama ter foro privilegiado, uma coisa incrível, nunca antes vista na história desse país uma primeira dama teve foro privilegiado, mas teve por causa dela e antes do break, eu só queria deixar uma coisa para vocês pensarem, porque eu presto atenção no chat, porque se a gente não presta atenção na nossa audiência, a gente não é nada. Eu só queria dizer uma coisa para não acirrar mais ânimo. Tem aqui um... Bom, pessoal, é isso aí, meu povo, né? Mais uma do Elon Musk atacando aí o poderoso chefão, mas eu acho que isso aí não vai dar muita coisa não, né? O Elon Musk já mostrou que mostrou que o que ele está interessado mesmo é o empresário, né? Mas pelo menos ele estartou alguma coisa, né? De um jeito ou de outro, ele acabou estartando uma coisa que pode ser que seja sem volta aí para os caras que estão querendo dominar o Brasil a force. Querem calar o povo na marra. Querem fechar a boca das pessoas. E acabou... Ele acabou faturando muito com a empresa dele, né? Negócio de internet. E automaticamente deu um start em um problema aí. Ele usou um problema no Brasil para ganhar muito dinheiro. Consequentemente azedou o pudim aí do poderoso chefão, né? Muita gente agora está sabendo o que está acontecendo no Brasil. Muita gente não acreditava que o Brasil estava passando por isso. Agora todo mundo está vendo o que ele está fazendo, que ele sendo uma única pessoa está calando, bloqueando, censurando pessoas no Brasil todo. Vamos torcer para que o legislativo legisla, enxergue o que está acontecendo o mais rápido possível. Por quê? Se não fizer o mais rápido possível. em algum momento isso aí vai dar ruim. Vai dar ruim, vai chegar neles. Em algum momento vai chegar neles e se chegar neles aí acabou a esperança, né? Aí é só se levantar um doido aí para no sentido figurado, né? Para fazer alguma coisa. Esperamos que não precise disso. Esperamos que o legislativo, o senado e os deputados que façam ali o contrapeso que é a função deles. Olha essa aí, dólar. Eu achei, gente, né? Eu falei aqui em vídeos anteriores que esse ano, né? Será que a gente iria ver o dólar a 5,70 esse ano? Gente, o dólar pode bater 5,70 amanhã, depois da manhã. se ele bateu 5,70 em uma velocidade rápida, rápida assim, a gente pode ver aí o dólar em um valor histórico. Lembrando que o dólar bateu, se eu não me engano, 5,75 em 2020, gente. Todo mundo sabe o que aconteceu lá em 2020. Não precisa ter uma criança aí e vai saber o que aconteceu, né? Nós não estamos passando por aquilo, nem guerra igual estava tendo. Então, o Barbudinho já mostrou a que veio, né? Gasto ultrapassou 1 trilhão de reais. Ultrapassou 1 trilhão de reais em gasto o Barbudinho já. Cadê o dinheiro? não estamos passando por nada que a gente passou. E isso, ele ainda tem mais dois anos e meio, um foi um e meio, quatro, tem mais dois e meio. Será que ele vai durar esses dois anos e meio? O que vocês acham? Comenta aí abaixo se vocês acreditam que o Barbudinho vai durar mais dois anos e meio. eu acho difícil, espero estar certo disso, né? Espero que ele não dure. Porque se durar, gente, com um ano e meio já foi um trilhão, com três anos vai falir. Vai falir geral, né? E chegando ao ponto de falir geral, aí nem o poderoso chefão vai conseguir segurar ele. nem o poderoso chefão, né? Porque aí o próprio senado vai falar, pô, não dá. Não dá porque tá difícil aí o cara. O cara vem fazendo cagaço atrás de cagaço e não dá pra segurar mais não a barra não. Vamos ter que passar o esterol aí no Barbudinho. Barbudinho vem fazendo cagaço demais, gente. Olha o dólar 5,60, bicho. É loucura, loucura, loucura. E olha essa aqui, ó. Maré sobe no Leblon, não tem muito a ver, né? Bem estranho, ó. Foi lá do outro lado do asfalto. Tava vendo o vídeo aqui, a água passou do outro lado do asfalto. Quem quiser ver o vídeo, se eu filmar aqui, não vai ficar legal, eu acho. Vamos ver se dá pra a gente ver, ó. Olha onde foi que ele está vendo pra vocês ver. Olha isso. Olha isso. Que leireira, gente. É o site Terra Brasil Notícias, quem quiser ver. É, mesmo. A Marina vê isso aqui, ela vai falar que é culpa do Bolsonaro, né? O Bolsonaro que fez isso daqui, segundo os Petelândia, eles acreditam nisso. Lira sobe o tom com o STF e diz que não sabe para o que serve o Congresso. Serve pra frear ele, caso ele faça algo errado. É simples, gente. É só vocês quererem, é só você querer. Tira a bundinha você e o Pacheco de cima do pedido de impeachment e tá tudo certo, né? Basta querer, basta fazer o que vocês foram colocados aí pra fazer. O povo colocaram vocês aí pra legislar. Tem alguém legislando o seu lugar, vocês fazem aí o contrapeso e vê se esse cara tá certo ou não.